Oh, ocioramos todos, como é bom Copa estoura, campeão na pena excelência Ganhou reunião, estão noено dos pontos O povo se trobe, o fósforo em média A partida sempre лишь a chupeta A tentativa é paica pelas experiências É como correr um obsoleto e если obesar de afinesiar São gol gosta de três perfil, sério é o acerto do férdito a minha mente bota o amado e na terra não tem um pão que me ensina o fogo, onde me alabar chão, eu vou puxar eu vou fazer bem que falo num meu sol pegado num script e nem animado eu sei aquilo que me vié tudo na voz eu gostei da palavra não é que te me dispi-lhe no vento dos vagabundos o arco do arco-lo Não tem noção, não dá pra feijar no ar, tá com o coração As massas do grupo, as encorrentes de uma relação É que o conselho me abraça, que o vento nos mata É uma perda que no ar, que se confundiu Nos fatos do mundo, que é o que aconteceu Que os dois anéis como um lobos Estão com o jeito do século, um mágico Que não há falta no deserto, um mistigo Como os tipos de gravavel Cheio de danzeiros, a joga no vento de vestido Espera-se de ser assim, quando fica Cada confluência não tem com O que o sol se requeceu mal, o que é O que é? O que é? O que é do... O que é? O que é? O que é? O que é? Amém. 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 É muito importante! Bem levante! A gente vai lá, vamos lá! Seis no, seis no. Obrigado! Obrigado! Obrigado!